Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É mesmo que soprar Depois que queimo o dedo Me desculpa essa voz rouca É que eu chorei a noite toda E eu não quero outra pessoa Então melhor ficar de boa E se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração Cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração Cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Se eu fosse você Felipe Amorim Caiu ninguém E o Caleb Safadinho Segura E me desculpa essa voz rouca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Então melhor ficar de boa E se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu fosse você Mas eu fosse você Jogava água fria nesse coração Jogava água fria pro alvo na sua frente Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo